O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se tornou pioneiro em ferramentas de acessibilidade à internet. É que já está disponível no site da Ordem um programa que garante o acesso de pessoas com necessidades especiais à página da entidade na internet. O site do Conselho Federal da OAB inova com ferramentas de acessibilidade à internet. Portadores de necessidades especiais foram contemplados com o software que permite o acesso à página da entidade. No canto superior direito, há duas opções. A conversão do português escrito para a voz falada. As eleições para os cargos de dirigentes e de conselheiros tiveram início no dia 19 de novembro e foram concluídas na última sexta-feira, 30, em todo o país. E a língua brasileira de sinais, libras. Deficientes auditivos, visuais, iletrados, disléxicos e outros portadores de necessidades especiais podem agora compreender as publicações do site da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é, a meu ver, uma afirmação dos nossos compromissos enquanto entidade, enquanto advogados, com a dignidade do ser humano. Com a ferramenta, a Ordem cumpre a determinação constitucional relativa ao direito de todo cidadão de se comunicar com a língua mãe. Com a iniciativa, a OAB promove a inclusão digital, como prevê a legislação em vigor. Eu conheço várias ferramentas de acessibilidade e essa é das melhores que existem no mercado. Eu acho que é um exemplo prático do valor e igualdade, do respeito aos direitos humanos, as dificuldades das pessoas portadoras de deficiência. Então, é parabenizar a Ordem e me sinto muito feliz de estar nesse momento aqui. Todo o conteúdo do nosso site agora disponível também com essas duas ferramentas de acessibilidade. Parabéns, presidente, extensiva diretoria e servidores da casa.